MANGA VRAIA DE LA OITES SACHARÊS TES SACHARÊS AMEN SABOR E NAS FALÊS TUS ALUDELO VARÔ TUS ALUDELO LACHÔ SACHARÊS DE ME PERDER ALLELUIA 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 IA IA DELA MANGA VRAIA DE LA OITES SACHARÊS DE SACHARÊS AMEN SABOR E NAS FALÊS TUS ALUDELO VARÔ TUS ALUDELO LACHÔ Yang SACHARÊS TUS ALUDELO LACHÔ ME PERDER ALLELUIA Aleluia Aleluia Aleluia